Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão, me ensino aqui pra vocês mais um vídeo, hoje aqui, mais um vídeo de demonstração de skin nova, e hoje veio o aclamado pacote das lendas Gloopy, olha só que top, são essas três skins aqui ó, a Bandoleira Gloopy, ok, que já fica ali com a cara inchada ó, reativa, inchou a cara, se transformou na Glooposa, lindo de se ver, o Jonese Gloopy também, olha lá, já virou o Glooposo, e o Leviathan Gloopy, que enfim, é o Leviathan 2.0 né, vamos ver aqui, cada um, calma e comparar com a versão original deles, só pra ver, só pra ver, olha só, Bandoleira Gloopy, predadora movida a Gloopy de emboscadas na selva, reativa, cabeça se transforma ao estar com muito escudo, caraca véi, só com o escudo então, parece que eu não esperava, parte do conjunto lendas Gloopy, olha só, da hora, vamos ver aqui a Bandoleira, pra gente comparar, cadê, cadê ela, aqui, olha só, Bandoleira original, e Bandoleira Gloopy, é literalmente ela né, só que, um corpo Glooposo, bonito de se ver, a segunda aqui é o, é o Jonese Gloopy, Gloopo preparado para partir, pra partir no caso, também a mesma, mesma função reativa aqui, mesmo conjunto, obviamente, enfim, ele nada mais é que um, um Glooposo, Glooposo, nossa, buga pra falar isso né, Glooposo magro né, acho que assim é o nome né, não é Glooposo? Glooposo, não Glooposo, meu Deus do céu, vai, deixa eu trocar aqui ele pro estilo, original dele, e olha só, Ainda pera, eu não salvei ele, e que blasfêmia, mas que, vacila, ah não, aqui dá, olha só, o Glooposo, fofinho né, e, o Jonese Gloopy, mas a cara não deixa de ser a mesma, Impressionante essa parte da vida, tá lá, e por último aqui, o Leviathan Gloopy, que, é literalmente o Leviathan também, nem tem muito o que falar, deixa eu colocar o Leviathan aqui ó, Leviathan, original, ok, o primeiro peixe do jogo né, o peixe 1.0, e, agora o Leviathan Gloopy, peixonalta né, um é peixonalta e o outro, Tá realmente dentro do aquário, vou parar pra analisar, mas enfim, vocês vão tá vendo aí agora na tela, é, a gameplay de todos eles, tá, É, e também numa visão assim melhor, deles, é, com a cara inchada, parece que, levou uma picada de, de, de abelha mesmo, nossa, ia falar de aranha, Eu tô todo doido, picada de abelha, bem no meio da face né, e explodiu, explodiu a face, skins, bem da horas assim, 2.000 V-Bucks, todas as três né, acho que tá valendo a pena, acho que, enfim, é um bom investimento, parece ser um pacote, Mas não é com dinheiro de verdade, é por V-Bucks mesmo, vamos ver, como é que eles vão aparecer na loja depois, Se eles vão aparecer cada um por um preço, ou se eles sempre vão aparecer juntos, eu realmente fiquei, é, confuso em relação a isso daí, Show de bola? Mas é isso então galera, todo mundo que puder, lembra de apoiar o Vultuner tá, É, só tá fortalecendo o nosso projeto, pra que a gente continue tendo a conta mais rara do mundo, Dá o like no vídeo aí também, que me motiva demais, a continuar trazendo esse conteúdo pra vocês, E é isso, valeu, falou, até a próxima, e bye bye, tamo junto.